Tá rolando? Tá rolando. Tá rolando? Bem-vindo! Bem-vindo! Eu tô sem cerveja hoje até. Ai, tá com medo agora da câmera. Tá com medo da câmera, tô cansado. Ó, fala pra você, o brinde hoje é com o canal de Carolina Queiroz. Não, mano. Maria Carolina Queiroz. Um brinde. Um brinde. Prato. Você tá aqui. Prato é só um conceito, mano. Pode ser seu colo, por exemplo. Pode ser a sua camiseta. Pode ser segura as coisas assim, sabe? Bolinha de gude. Essas, inclusive, que agora vocês podem comprar na loja www.loja.com.br barra pcsiqueira. Que são as camisetas que eu uso. Uma amora. Amora, cara. Em geral, você vai encontrar ela um pouco menor do que essa que a gente comprou toda. Essa é uma amora mutante do... É, toda transgênero. Transgênico. Transgênero. Ó, uma amora fêmea. Gente, tem o quê? Aqui é só o quê isso aqui? Isso é amora e isso é o quê? Eu acho que isso é uma amora, hein, Otávio? Não, cara, isso aqui é... Mentira? Raspberry. Que viado, né? Isso aqui é muito coxinha. Eu sei o nome em inglês, né? Mas é meio que isso. É, eu não sei o quê que é isso. Framboesa. Framboesa! Ô, louco! Nossa, nossa câmera vem, cara. Pode botar no silencioso. É, eu vou botar aqui dando uns 200 pings. Vamos ver se o que tá rolando aqui. Ganhou um Fiat. Palio, é só você ligar para o número tal, onde você vai ter que colocar 50 reais de crédito. Do Jorjão, lá do cadeião de Pinheiros. Jorjão, né? Pô, Jorjão. Sabe o quê? Voa óleo em você, queima a barriga, queima o olho, queima a cara. Vamos ver se teremos esse problema ou não. Mas agora, meu amigo, agora que eu sou funcionário CLT, tenho plano médico. Se queimadura é segundo grau, dá para ir para o hospital. Eu não pago nada, cara. Então, vamos ver, né? A gente pode, inclusive, terminar esse vídeo em outro lugar, comendo uma outra comidinha. Aquela comidinha de um hospital gostosa. E aí? Ela tá me explicando aqui, ó, que o peligro... Olha o supervisor. É a NET ligando, porque tá sem internet em casa. Alô? Tudo bom? Beleza, e você? Eu vou mandar uma equipe aí da sua residência amanhã às 10 horas. Pode ser. Mas eles vêm aqui para instalar ou só para dar uma olhada? Não, eu vou fazer uma vistoria aí conforme for a adequação do local já, para poder fazer a instalação. Tá, então não vai cancelar o que tinha pedido para cancelar. Isso. Aquela instalação que você já tinha que fazer, se você recebeu a fatura, vai se manter a mesma? Tá, mas se eu quiser outro plano, a gente quiser um plano mais barato. Porque isso foi um dos motivos de a gente ter cancelado também. A gente pode fazer uma alteração de plano, sem problema. Eu vou preferir fazer isso, se tiver que continuar em contato com você. Então não deu certo o que meu irmão tentou falar com vocês, que era cancelar e colocar uma nova? Não, não tem como isso. Na verdade isso não tem como fazer. Se eu quiser cancelar e fazer outro, eu não consigo fazer isso? Você até consegue fazer isso, mas vai demorar muito mais. Porque primeiro tem que fazer todo o processo de desconexão formalizado em sistema, para depois solicitar uma nova adesão no local. Você me garante que não vai chegar uma outra conta de 700 reais para mim, né? Assim que a equipe me dá um retorno, com relação à instalação de amanhã, eu retorno para você. Aí ela vai fazer uma mudança de plano e a gente também já vai contestar essa fatura que foi gerada para você. Ok, obrigado. Eu que agradeço, Paulo. A gente vai ser saudado. Uma boa noite para você. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram ainda. Bom, temos em vídeo para chegar muito na internet. Vamos fritar, vamos fritar um negócio aqui. Chega, chega de bad vibes. Você não vai entrar nessa, cara. Eu entrei nessa, cara. Não tem como se virar mendigo, cara. Eu vou te falar isso. Eu sei que é foda, cara. Eu entrei numa dessas, tá ligado? Tipo, você entra no fernastral. Meu aniversário daqui seis dias. Só que já foi. Quando esse vídeo for parça, já passou. Já passou a infernação, então talvez esteja rindo disso. Ou você já tenha virado mendigo. Talvez. Imagina. Mas essas são as palavras que eu gostaria de ouvir agora. Não, não. Você não vai ser um mendigo e você vai estar feliz com 29 anos. Encerrando um brinde hoje. Cara, querendo muito sair daqui e comer uns burgers. E para isso, a gente sempre encerra a PC falando, se você virasse mendigo, aonde você moraria em São Paulo? Moraria na Praça do Roosevelt, se paga. Pode crer que você... É aqui perto, então. É aqui perto. Ninguém ia saber se você é mendigo ou hipster. Ia ficar tudo bem. Você ia pegar umas gatas ainda. Pois é. Imagina o Tinder ali. Não, eu acho que... Cara, eu não ia me... não ia me... não ia me... nem me ser um mendigo. Aposto que não. Tchau. Tchau.